Tá falando sobre bagulho sem sentido e eu entendi, eu também fui além Pra falar sobre uma frase sem sentido, ele foi lá e mandou uma rima sem sentido também Tá derrota, tá legal! Quero muita energia quando eu chamar, certo? Todo mundo aqui, ó Muita energia pra quando eu chamar, pra eu vir naquela recepção monstra Então cola pra cá Basque vs Sabu Ajeita aquele lá, monstra Aquele lá E já joga a mão pro Altaê, quebrada Já joga a mão pro Altaê Já joga a mão pro Altaê Quer puxar, quer puxar Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro Altaê, que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro Altaê, que esse bicho é de bandido Vendo uou, 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 uou Sabadão, belo dia pra fazer um rap Pra colar e fazer aquele freestyle com os moleque Pra subir a calçada de terra pra chegar no topo E mandar um free bem louco lá na Batalha da Leste Cê vê? Isso tudo vai a só desenvolvendo Pra cê vê que nunca se arruma treta Daqui a pouco a NASA tá até atrás de nós Vão ver nós fazendo uma rima que vem lá de outro planeta Tudo vai voltando pra cê vê parceiro que o bagulho é louco E a rima que intuita Sabe que agora o sol Repaz as luz pela terra Mas sua derrota é sem sombra de dúvida Tudo isso vai correndo De norte a sul Eu olho para o céu Vejo que tá azul Você tomou pra lá Desculpa o seu verso da insona Coi a calada de ozona e cê perdeu Caiu na lona Vem com a mão tão assim mais rapaziada Daquele jeito Sua remédia do planeta Eu entendi cê tá boa Se pá em Júpiter a rima que você mandou foi boa Porque aqui sem maldade tá difícil Você não completou e nem mandou o seu ofício Sabadão tá da hora O jogo até passou Tá tudo legal O Corinthians ganhou Sem maldade e na moral Só que a sua que você vai tomar Hoje é internacional Vem ver o que é o vacilão Pode ser em qualquer lugar Você campeão Porque você é vacilão Você não rima nada Cê vem rimar Se abrir a boca Sua mão defiada Aí Vossa dispação Toda rapaziada Que vem curtir O sol tá quente Mas nas rimas Cê não manda nada Sem maldade Você já viu O sol tá muito quente Mas na rima Hoje eu te mata Sangue e fio E é dessa forma Muito barulho pro primeiro holder É família Segura aí Muito barulho pro primeiro holder Votação Votação Pra um só Do jeito que aconteceu Barulho para as rimas De Sabo Certo Barulho para as rimas De Basque Basque 1 a 0 Basque terminou Começa Já joga sua mão pro alto Que o DJ Alta E mais solta Aba Na Rua ру Eh Uh 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 Um Vai morrer Vai oferecer Não perdeu nada Ou A lina disse, não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Hoje cê perde essa batalha, a recompensa vai chegar Uma hora cê vai ganhar, mas hoje não, mano, então pode se acostumar Porque é desse jeito, meu mano, cê tá ligado Hoje sem maldade, você tá desclassificado Porque cê vem lá da bachada, lá de Santos, que bem é louca Aqui é jogo do Coringão, peixe morre pela boca Aí meu parça, hoje cê tá escondido Cê entendeu como é que é, amigo? Mano, cê não consegue nem encaixar no beat Porque meu mano, sabe que sua rima tem limite Cê falou que você tá achando o sol da hora que vai aproveitar o sábado Cê vai perder a batalha, mas vai aproveitar, o dogão ali tá barato Me desculpa, mas teu pistão ali tá fraco Pô, meu parceiro, pode pá que o dogão ali tá barato Pode crer parceiro, mas sua rima não me inunda E dá pra ver que no final sempre está ali, sempre tá chato Não entendo esse teu papo louco Falou que é peixe que morre pela louca Pode pá, meu astronauta Peixe morre pela boca Minha rima que é de outro mundo E você pensando que era o peixe o analta Sabe? Explica o que agora cê é calouro Quando vem na batalha, sempre vai tomando foro Falou que muda, que na baixada é diferente O sol traz o arco-íris, derrota é o pote de ouro Tá entendendo? Me desculpa, na moral Sem falar de futebol Mas você manda bem mal Então fala de basquete, na moral É igual o Boston 7 que se enterrei e ainda fiz teu funeral É diferente, você sabe o que o cristal e você sente Me desculpa, no primeiro cê foi bom Mas no segundo eu tô presente No terceiro eu vou ser tente Novamente E aí, família? Faltou fé, faltou grito, faltou mão Faltou vontade Família, muito barulho pra esse segundo round Vocês já viram assim, mas sejam justos Porque começou muito barulho à minha direita para a basqu Muito barulho à minha esquerda para a sabo Terceiro round em Poparamicis E aí, família? Vocês pediram o terceiro round Então levanta a mão geral, é o mais justo, é o mais certo As opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uh, uh, uh Sabe parceiro, é igual o Samba do Zeca Sabe que eu mando que aqui ser ramela Toma cuidado pra não passar aqui dessa faixa amarela Na entrada zero, desculpa que agora você não vai ganhar nem com a panela Vou mandar incendiar o teu nome na placa lá na entrada da favela E são quatro, então cê tá bom E calma, parceiro, é respiração Cê vai apanhar mais um pouco no tom Eu sei que é isso que você quer E sabe que eu não deixo pra depois Já tem Leonardo, David e Tange Porque só cuco não pode dar dois Cê exagerou nos dois que você deu Por isso você tá rimando assim Vai dar suave, de qualquer forma, meu truta Você vai aprender pra mim O bagulho é assim Cê falou que é peixonalta Só que nem cabra da peste O peixonalta morreu afogado Respirando o ar da zona leste Cê entendeu como é vacilão Pra mim você é insatisfação Pra mim bater em você Porque você não rima ou não Olha as ideias desse cara O samba do Zé que ele quer citar Então é tipo o samba do Zé Tá não sabe rimar Então vai batear Não pode rimar Sabe que agora a rima é soja Eu te matei Não sobrou pra tu Nem o bagaço da laranja A rima dele é mais insistindo Do que o exalta samba Canta pagode O Zé que apagodinho Canta samba Aê Sou maldade maluco Sua rima não tem sentido Por que mano Pra gritar pra você Eu acho que nem sendo seu amigo Nossa Ele quer vir com essa clichê No inteiro improvisado Sua rima é mais insistindo Ele quer tudo junto Ser separado E separado Ser tudo junto E tudo junto Ser separado Pra você ver que nós Primo até do errado Pode pá Não lamento Mas se eu brincadeira E ternas de paca Tá tu caminha dentro Ele tava falando Sobre o bagulho Sem sentido E eu entendi Eu também fui além Pra falar sobre uma frase Sem sentido Ele foi lá e mandou A rima sem sentido também Cada hora tá legal Agora eu entendi O seu modo de pensar Só que mano Tem que ter sentido E coerência Pra eles querem gritar Pode pá Meu parceiro Esse é o intuito Foi sem sentido Pra explicar teu sentido Você perdeu o sentido Então sinto muito Vai pela Pão De moto Você leva o pão É tipo um frisinho Do jogo A sensação Sensacional Sensação Sensacional Eu faço minha copa É tipo sentido Você sente o taco Da minha mão E eu sinto o cheiro Da sua derrota Você entendeu Do que é meu mano Você não foi sagaz Já deu dois a zero Os caras só pedem o terceiro Pra bem Você apoia mais Muito bom No PC Matalha Da hora Da hora Chamaram a votação Minha parceira E aí família Vocês ouviram as rimas Sejam justos Certo Quem não gostou Palminha Muito barulho Pra quem começou A minha esquerda Sabuó Diferentemente Muito barulho A minha direita Vasque Família Pra um só E com vontade Não gostou Palminha Barulho Minha esquerda Para Sabuó Barulho Minha direita Para Basque Basque Para a próxima fase Família Muito barulho Para Sabuó Caralho Essa batalha Foi foda Yo, Pierre You wanna come out of here?